A entrada das cabos ali em cima, aqui a loja e a sala de provas, onde as pessoas quando fazem a visita depois têm o direito a fazer aqui uma prova de dois vinhos, o Chips Rye e o LBV. E aqui temos um restaurante que também faz parte do Espaço Tela, que é um restaurante aberto de segunda a domingo, almoço e jantar e, enfim, aberto ao público, não só às pessoas que vêm fazer a visita, mas às pessoas que desejam vir. Aqui o que vemos é o Porto, isto é a cidade do Porto, que é a cidade mais antiga que há em Portugal e das cidades mais antigas de toda a Europa e ainda mantém a estrutura toda em si. E o que vês aqui, Beto, é... o que vês aqui, antes de mais, é o Hotel Eitman. Aqui é o Hotel Eitman, que nós, se calhar, amando ainda lá atrás. O Hotel Eitman, que é nosso, ou melhor, faz parte do grupo. E aqui em baixo, o que tu consegues ver neste momento, que é muito pouco, é aquilo que vai ser a World of Wine, que é o tal complexo que vai ser o mundo do vinho. Que é este complexo todo desta parte, da parte atrás e agora, no final do ano, vamos iniciar esta parte aqui do lado esquerdo, que é a parte 2, onde estão as Cavs Croft. Então este complexo da World of Wine vai ser um complexo que vai ter experiências ligadas a vinho, ligadas à cortiça, ligadas à história do Porto e da região norte, vai ter restaurantes, ou seja, vai ser um grande espaço, vai ter restaurantes, vetarias, enfim, espaços onde se come e onde haja harmonizações entre comida e vinho. E vai ser este espaço todo aqui à cota baixa do Hotel Eitman, tudo com vista sobre o Porto. Exatamente, sobre o Porto e sobre o Louro. Sim, tudo com vista. Não, óbvio. Tu aqui não consegues ver tudo, mas do lado de trás destes armazéns, que estão a ser feitos agora, há uma grande praça. Nessa praça as pessoas vão poder ver o Porto e também há mais edifícios deles, daquele lado ali. E você falou do grupo, quais são as marcas que fazem parte do grupo? Nós temos a marca Taylor, temos a marca Fonseca, a marca Croft e a marca Chrome. São as quatro marcas base do grupo. Depois temos mais marcas, como a Romeriz, como a Skaffington, mas estas são as quatro marcas, digamos, diárias que o grupo trabalha sempre. Portanto, são a Taylor, a Fonseca, a Croft e a Chrome. A Chrome foi a última marca que se juntou ao grupo, é uma marca pequena, mais de nicho, mas muito interessante e muito importante com a ADN, muito direcionado para vinhos mais velhos e os colheitas, portanto, os townies e os colheitas. E é uma marca muito boa, muito interessante. E esse World of Wine? World of Wine. World of Wine. World of Wine é o Uau. Vai ser o Uau mesmo. Vai ser o Uau, a gente espera que seja o Uau. A Cité de Uau. Então, vai ser um pouco diferente e maior do que a Cité de Uau. Maior. Sim, a Cité de Uau em França é só exclusivamente sobre vinho, e quase exclusivamente sobre vinho de França. Nós aqui o que vamos ter é um espaço, algo eclético, não é? Um espaço que tem a cortiça, que tem história. Há um destes armazéns, que é um antigo armazém de vinho do Porto, que é um dos maiores armazéns que havia até, que vai contar, por exemplo, a história de Portugal e do Norte. Primeiro os povos, como é que evoluiu, etc. Até chegarmos até ao vinho. Vamos ter, por exemplo, um espaço-museu só dedicado a taças, a copos. Desde antes de Cristo até hoje. Ou seja, vamos ter diversas experiências dentro de uma grande experiência que é o mundo do vinho. Vamos lá em cima. Acabaste por me fazer aqui a entrevista rápida. Este armazém, que é um armazém típico e antigo de vinho do Porto, onde nós temos as barricas, as pipas, não é? Arricas é em francês. As pipas de tónis e as de rubis. E aqui começamos a fazer umas explicações de pessoas que estão com o audio-outure e vão ouvindo no audio-outure as explicações disto tudo. E até lá em cima temos as explicações todas e depois lá em cima, que eu vou vos deixar depois, lá em cima, portanto, viram lá o fundo à esquerda, que passam lá por cima, tem uma explicação sobre o douro, sobre a viticultura e a vinha. Depois tem do outro lado uma sala de cinema, onde se explica o processo de como se faz o vinho do Porto. Depois temos os balseiros grandes de vinho do Porto Rubis, que eu vou vos levar lá agora. E acabamos no Vintage Room, que é uma divisão só dedicada ao Vintage Porto. Como sabes, entendemos que é uma categoria algo diferente do rubi e do tal. Pronto, é uma parte só dedicada ao Vintage, onde ensinamos como é que se decanta ao Vintage, etc. O Vintage Room, o Vintage Room, o Vintage Room, A entrada das cabos ali em cima, aqui a loja e a sala de provas, onde as pessoas, quando fazem a visita, depois têm o direito a fazer aqui uma prova de dois vinhos, o Chips Rye e o LBV. E aqui temos um restaurante, que também faz parte do Espaço Taylor, que é um restaurante aberto de segunda a domingo, almoço e jantar, e, enfim, aberto ao público, não só às pessoas que vêm fazer a visita, mas às pessoas que desejam ver. Aqui o que vemos é o Porto, isto é a cidade do Porto, que é a cidade mais antiga que há em Portugal, e das cidades mais antigas de toda a Europa, e ainda mantém a estrutura toda em si. E o que vês aqui, Beto, o que vês aqui antes de mais é o Hotel Eitman, aqui é o Hotel Eitman, que nós se calhar amanhã ainda lá vamos, o Hotel Eitman que é nosso, ou melhor, faz parte do grupo. E aqui em baixo, o que tu consegues ver neste momento, que é muito pouco, é aquilo que vai ser a World of Wine, que é o tal complexo que vai ser o mundo do vinho, que é este complexo todo desta parte, da parte atrás, e agora, no final do ano, vamos iniciar esta parte aqui do lado esquerdo, que é a parte 2, onde estão as Cavs Croft. Então este complexo da World of Wine vai ser um complexo que vai ter experiências, ligadas a vinho, ligadas à cortiça, ligadas à história do Porto e da região norte, vai ter restaurantes, ou seja, vai ser um grande espaço, vai ter restaurantes, restaurantes, vetarias, enfim, espaços onde se come, e onde haja harmonizações entre comida e vinho, e vai ser este espaço todo aqui à cota baixa do Hotel Eitman, tudo com vista sobre o Porto. Exatamente. Sobre o Porto e sobre o Louro. Sim. Não. Tu aqui não consegues ver tudo, mas do lado de trás destes armazéns, que estão a ser feitos agora, há uma grande praça, essa praça as pessoas vão poder ver o Porto, e também há mais edifícios veros daquele lado ali. E você falou do grupo, quais são as marcas que fazem parte do grupo? Nós temos a marca Taylor, temos a marca Fonseca, a marca Croft e a marca Crone. São as quatro marcas base do grupo. Depois temos mais marcas, como a Romeriz, como a Skaffington, mas estas são as quatro marcas, digamos, diárias, que o grupo trabalha sempre. Portanto, são a Taylor, a Fonseca, a Croft e a Crone. A Crone foi a última marca que se juntou ao grupo, é uma marca pequena, mais de nicho, mas muito interessante, e muito importante, com a ADN muito direcionado para vinhos mais velhos, e os colheitas, portanto, os townies colheitas, e é uma marca muito boa, muito interessante. E esse é o World of Wine? O World of Wine? O World of Wine. Vai ser uau mesmo. Vai ser uau, a gente espera que seja uau. Cité de Vann. Então, vai ser um pouco diferente e maior do que a Cité de Vann. Maior. Sim, a Cité de Vann em França é só exclusivamente sobre vinho, e quase exclusivamente sobre vinho de França. Nós aqui o que vamos ter é um espaço, algo eclético, não é? Um espaço que tem cortiça, que tem história. Há um destes armazéns, que é um antigo armazém de vinho do Porto, que é um dos maiores armazéns que havia até, que vai contar, por exemplo, a história de Portugal e do Norte. Primeiro os povos, como é que evoluiu, etc., até chegarmos até ao vinho. Vamos ter, por exemplo, um espaço-museu só dedicado a taças, a copos, desde antes de Cristo até hoje. Ou seja, vamos ter diversas experiências dentro de uma grande experiência que é o mundo do vinho. Vamos lá em cima. Agora até acabaste por me fazer aqui a entrevista rápida. Este armazém, que é um armazém típico e antigo de vinho do Porto, onde nós temos as barricas, as pipas, barricas é em francês, as pipas de Tónis e as de Rubis. E aqui começamos a fazer umas explicações para as pessoas que estão com o audio tour e vão ouvindo no audio tour as explicações disto tudo. E até lá em cima temos as explicações todas e depois lá em cima, que eu vou vos deixar depois, lá em cima, portanto, viram lá o fundo à esquerda, passam lá por cima e tem uma explicação sobre o Douro, sobre a viticultura e a vinha. Depois tem do outro lado uma sala de cinema, onde se explica o processo de como se faz o vinho do Porto. Depois temos os balseiros grandes de vinho do Porto, o Rubis, que eu vou vos levar lá agora. E acabamos no Vintage Room, que é um... uma divisão só dedicada ao Vintage Porto. Como sabes, entendemos que é uma categoria algo diferente do Rubi e do Tónis. É uma parte só dedicada ao Vintage, onde ensinamos como é que se decanta ao Vintage, etc. o Vintage, 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 Legenda Adriana Zanotto